Em 2000, foi criado o coro do Clube Uruguaio do Rio de Janeiro. Estabelecidos os ensaios regulares semanais, logo vieram amigos, vizinhos, parentes e simpatizantes do clube a frequentar também os ensaios do coro e imediatamente sentiu a necessidade de propor um aumento do repertório, abrangendo a música latino-americana de outros países e inclusive a música brasileira. E não podemos também deixar de lembrar que sempre esteve presente, embora de maneira discreta, a música antiga espanhola. Música 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 Música